Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, cá estamos novamente em Ancestors The Human Card Odyssey na nossa querida Saga de Bill, gente, a Saga de Bill está de volta, só que agora nos consoles, gente, exatamente. Pra quem não sabe, o Ancestors foi lançado pra PC há algum tempo atrás, inclusive eu trouxe uma série completa do game aqui no canal no PC. Diga-se de passagem, gente, muito obrigado que a série foi um sucesso absurdo, o primeiro episódio passou de um milhão de visualizações, inclusive, muito obrigado mesmo. E agora o jogo saiu para Playstation 4 e Xbox One, caras, e aí eu vou fazer a gameplay do início aqui pra ver se mudou alguma coisa, principalmente em relação a gráfico, jogabilidade, alguma coisa do gênero, e pra gente relembrar um pouco desse game que particularmente eu gostei demais, né, eu acho que vocês também, né, uma vez que a série foi muito, muito bem. Dito isso, rapaziada, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e bora lá para a Saga de Pequeno... Mano, essa musiquinha me traz uma sensação que vocês não têm noção, mano. Nova linhagem, novo espaço, claro que o nome da nossa linhagem será uma homenagem, né, a nosso querido, inesquecível, Bill... Vai ser Bill MRM, é o nome da nossa linhagem. Bill MRM, aí, gente, Bill é o poder, né, quem... Se você não viu a nossa série, assista que você vai entender o que é Bill. É, aqui ajuda, né, o nível de assistência que o jogo tem, eu vou botar total porque eu não lembro muito bem do jogo... Assim, eu lembro, mas... Ah, não, vou botar fêmea, vai, vamos começar com a fêmea. É, que eu não lembro muito bem... O jogo é bem complexo, mas eu acho que a gente vai desempenhar interessantemente neste início. Começou, começou. Vamos lá. Inspirado em eventos reais, o jogo se passa há 10 milhões de anos atrás, né, o início dele há 10 milhões de anos atrás... E a gente vai evoluindo a espécie. Olha lá, o mundo e os personagens, pá, 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 não consegui ler porque eu tava falando outra coisa... Esta aventura foi criada por Panachi Digital Games, que é composta por... Inclusive, a equipe deles é bem pequena, tá, gente? A equipe que desenvolveu esse jogo estão de parabéns aí, tendo em vista as limitações que eles tiveram pra fazer... Que foram muitas, no caso... Com a ajuda de Nicolas, Sam e Julie. Isso aí. Música de Mamô, Makissimi... Nas próximas horas, você vai reviver os desafios do alvorecer da humanidade. Embarque na odisseia interminável da progressão da humanidade no nosso planeta. Use o seu corpo, sentidos, mente e voz como guias nas suas jornadas. Ganhe forças com mais indivíduos e evolua a espécie. Sobreviva aos elementos, ensine sua família, construa um lar. Boa sorte. Nós não pretendemos ajudar muito. É verdade, isso é interessante no jogo. E lembre-se... A evolução não é um caminho único. Cabe a você encontrar o seu. No caso... Aí nós teremos uma introdução bem interessante à cadeia alimentar. Eu sou o peixinho, tô muito feliz! África, 10 milhões de anos atrás. Então, gente, basicamente, pra quem não sabe, né? De repente você tá chegando aqui agora e você não conhece o jogo. O jogo é baseado em evolução. Então a gente começa com... É um espécime de hominídeo. Há 10 milhões de anos atrás. E conforme a gente vai fazendo um aprendizado no jogo, né? A gente vai fazendo novas tarefas, novas coisas. A gente vai evoluindo esse hominídeo. É... Até que a ideia é ir avançando até que chegasse a humanidade. Mas o jogo não chega até esse período do Homo Sapiens, né? Ele chega um tanto quanto antes disso. Mas o período que a gente percorre entre o início e o final do jogo é bem interessante. É uma evolução bem interessante. Olha só! A cadeia alimentar é sensacional, né, galera? Assim... Na verdade, o planeta é incrível, né? Ele funciona num equilíbrio perfeito. O planeta funciona num equilíbrio perfeito. Um humano que adora estragar, né? Oh, mano. Para com isso. Aí o peixe que passou o inferno na vida chegou nas mãos da mãe de Bill. Da avó de Bill. Mano, que louco rever isso. Eu tive um carinho muito especial por essa série que a gente fez desse jogo, cara. Foi muito... Vocês participaram muito dela, assim. Foi muito maneiro. Tadinho, mano. Vamos lá. Vamos ver se eu ainda me lembro como o jogo. O jogo é bem complexo. A gente começa com esse órfão. É... E a gente tem que chegar até um esconderijo ali. Esconderijo? Esconderijo. Ele fica lá na frente. E... Daqui a pouco a gente vai assumir o papel de um outro membro... Do... Do grupo deles. Era por aqui. Acho que era aqui, né? É. Aqui é o esconderijo. A gente vai fazendo essa... Esse reconhecimento de área. Vocês vão ver mais pra frente, né? Quem já conhece o jogo já tá ligado com o que eu tô falando. Eu tô falando mais pra quem nunca viu. Deixa eu me esconder. Tadinho, né, mano? Ficou órfão. Quantas vezes isso acontece na natureza, né? E aqui a gente assume o papel... De um outro membro da equipe. Aí é o seguinte, gente. Deixa eu ver, ó. Caraca, mano. O lar do Cilar, velho. Que saudade que eu tava desse lugar, mano. Aqui é o seguinte, cara. Cada ação que a gente tem... Nosso objetivo agora é ir lá pegar o garotinho lá embaixo, né? Cada ação que a gente tem... Como, por exemplo, inspecionar... Esse novo objeto que eu peguei aqui... Faz com que a gente adquira conhecimento sobre esse objeto. Então, ó. Pronto. Descobri o que é aquilo. É uma fruta milagrosa. E agora eu vou comê-la. Que é um outro processo de aprendizado. E assim serve pra tudo no jogo. Isso faz com que você evolua os neurônios do seu personagem, né? Então aqui a gente é um hominídeo. Praticamente um primata aqui, né? E uma coisa interessante é sempre a gente pegar um filhote pra andar com a gente. Porque o que a gente faz... O filhote observa e ele aprende junto. Então eu vou lá resgatar o macaquinho logo. Macaquinho não, né, gente? Que não é um macaco. Na verdade é um hominídeo. Eu vou resgatá-lo. Porque senão ele fica gritando o tempo todo. E daqui a pouco eu já vou ver se tem um Bill na equipe, hein, gente? Uhul! Vamos lá, garoto. Uhul! Mano, eu adorava fazer isso, véi. Boa. Vamos lá. Aqui a gente usa o nosso sentido, ó. E eu posso escutar de onde tá vindo, ó. Tá vindo dessa região aqui. Deixa eu dar uma focada ali. Tá. Qualquer ação que a gente faz vai desenvolvendo o nosso neurônio. Como, por exemplo, ó. Eu inspecionar isso aqui. Ó. Deixa eu pegar o macaquinho logo, vai. Vem, meu bonitinho. Aqui a gente vai reconfortá-lo. Pronto. Aceitou vir para os nossos braços. Ah, que bonitinho, cara. Bom, a parte visual eu tô percebendo aqui, gente, que em relação à versão de PC, eu tô jogando no PlayStation 4, tá? Eu tô percebendo que a definição dos objetos, principalmente a longa distância, tá bastante reduzida, tá? Ou seja, falando de uma forma mais grosseira, tá um pouco mais embaçado do que a versão de PC, o que já era esperado. Em questão de framerate e desempenho, parece que tá bom. Tá rodando bem tranquilamente, assim. Eu não tô sentindo nenhum tipo de travada. Lembrando, gente, que eu não tenho a possibilidade ainda de trocar de mão. A gente vai aprender isso com o tempo. Deixa eu inspecionar esse pedaço de pau aqui. Pronto. Inspecionei. Vou largar no chão. A gente ainda não pode trocar de mão. Com o tempo, a gente aprende essas coisas. Deixa eu inspecionar isso aqui também. Por enquanto, é um total aprendizado, gente. A gente tem que pegar tudo que é objeto na mão. Tem que testar tudo. Tem que apalpar tudo. Tem que cheirar tudo. Ó, a pedra também. Deixa eu soltar isso aqui. Deixa eu pegar a pedra. Daqui a pouco eu vou descansar. Porque quando você descansa, você pode evoluir. Você tem uma espécie de árvore de habilidade, né? No qual você vai aplicando essas coisas. Inclusive, deixa eu ver se eu já consigo levantar. Pera aí. Já, ó. Eu posso levantar. Por enquanto, a gente não anda nada praticamente como bípede. Conforme a gente vai evoluindo a espécie, a gente adquire essa possibilidade. Ó, andar de pé assim também dentro da água aumenta a nossa motricidade. Beleza, vamos voltar lá pra gente evoluir isso aqui. Isso aqui eu já inspecionei? Não. Deixa eu inspecionar isso aqui também. Essa plantinha aqui, ela cura quebra de ossos. Então, se você cair de uma altura grande, você pode comer essa plantinha aqui. Que você consegue se curar de quebra de ossos. Deixa eu inspecionar isso aqui. Vamos desenvolvendo os nossos neurônios. Tudo que você tiver com esse íconezinho quadrado aqui, ó. Você vai inspecionando. Isso também serve não somente pra esse sentido, mas por exemplo, você pode cheirar também, ó. Se tiver alguma coisa que você possa cheirar próximo, você também vai desenvolvendo, desenvolvendo olfato, sentidos no caso. Ó, a audição. A gente também pode perceber. Ó, acho que aquilo é uma ameaça. Deixa eu ver, ó. Ó, aparentemente é uma cobra que tem ali. Daqui a pouco eu vou voltar nessa área aqui. Só que antes, vamos lá em cima primeiro. Que aí a gente já aprende a habilidade de trocar de mão. Que é muito importante. Que você pode botar um objeto de uma mão pra outra. E a partir daí, você começa a fazer ferramentas. E essas ferramentas, elas são úteis pra praticamente tudo no jogo. Deixa eu só balançar esse coqueiro aqui. Ainda sei jogar ainda, gente. Ainda sei jogar ainda. Vou ter que pegar uma expertise novamente. Mas o básico eu sei. Vamos lá. Deixa eu dar uma inspecionada no coco. Aê, beleza. Vamos subir. Subir pra cima, né? Muito importante dizer isso. Cara, que sensação interessante jogar esse jogo novamente. Aí, eu que já passei por tudo que ele tem a oferecer, digamos assim. Tá aparecendo os tutoriais ali, mas eu nem tô vendo. Porque eu já sei. Se você quiser ver uma gameplay do início, no qual seja a minha primeira experiência no jogo... Ô caramba! Que seja a minha primeira experiência no jogo. Eu vou deixar linkado esse vídeo aqui, tá? Que foi, na verdade, no PC. Nosso objetivo agora é juntar-se ao clã. E trazer de volta... O gulizinho que tá com a gente aqui. Que bonitinho, mano. Olha lá. Você juntou os amiguinhos. Caraca, será que tem algum Bill? Quero ver se já tem algum Bill. Bill é a linhagem mais top que tem, mano. Esse mais acinzentado, tá vendo? Ele é um ancião. Ele não reproduz mais. Só que ele é importante pro grupo em relação ao que ele já aprendeu, né? Beleza. O objetivo é cria um descanso. Vamos criar um descanso. Eu lembro que são com essas folhas aqui. Deixa eu ver um lugar adequado pra gente criar aqui, ó. Eu vou te criar uma cama nesse cantinho aqui, ó. Que é o meu cantinho predileto. Deixa eu tirar esses tutoriais. Sai daí, tutorial. Sai, sai. Sai, tutorial. Aí. Vamos colocar uma aqui. No início, a gente usa bastante material pra craftar. Pra criar as paradas. Conforme o tempo vai passando, a gente usa menos. Acho que agora são uns 3 ou 4 que a gente usa pra criar aqui. Vamos lá. Adiciono uma pilha. Iniciar a construção. Construir a cama. Aí. Cama construída. Aqui, ó. A gente tem o processo de evolução. Então vai abrir essa espécie de árvore de habilidade evolutiva. E aqui, ó. A gente pode ir liberando, ó. Primeira coisa. Neurônio amadurecido. Habilidade motor. Habilidade de passar um item de uma mão pra outra. Esse aqui eu acho que é o mais importante do jogo. Assim, a princípio, eu acho que é o mais importante. Temos esse aqui também. Percepção. O alcance da percepção a odores é aumentado. Ou seja, você consegue cheirar, né? Farejar mais de longe. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente... Incentiva a galera a comer junto com a gente. Formar um casal. Preciso achar um macho, gente. Eu tô com uma fêmea. Deixa eu ver esse macho aqui. Vai que tem um bio, né, véi? Quem é você? Como é que eu vi mesmo? Esse aqui é o C. É um adulto macho. Vamos ver outro. É o C. É você. É importante também a gente, ó... Dar uma... Digamos, escaneada aqui na nossa área. Ó, aquele ali é o Lê. Aliás, é a Lê, né? É uma adulta fêmea. Você repara só que quando eu faço aqui a identificação eu pego um ponto só. Quando a gente aumenta esse nível de identificação tipo, se eu pegar esse aqui eu já pegaria todos que estão em volta. É bem interessante também a gente notar isso. Tá, deixa eu formar um casal aqui. Pera aí. Você é quem? Você é fêmea, macho? Deixa eu ver. Eu não lembro como é que eu identificava. Cua, macho. Vai, vamos lá. Vamos fazer um par com cu aqui. Parece que não temos Bill, hein? Bill tem que nascer naturalmente. Aí a gente vai fazer um agrado, ó. Quando faz esse... Esse barulhinho é o momento certo de eu soltar aqui, ó. Ó, soltei. Ó. Quando faz o... Aí você solta. Pronto. Temos um relacionamento. Olha que maravilha. Agora eu tenho que identificar a nossa cachoeira que é por aqui. Cadê? É, acho que é isso aqui. Olha pro lado, filho. Nossa. Aqui. É, pronto. Cachoeira. Agora a gente vai identificar o nosso maravilhoso e primeiro lá. O engraçado é que na nossa série, gente aliás, no jogo em si a gente vai seguindo em frente pela floresta vai avançando por outros lugares por... Sei lá, por vários tipos de lugares diferentes vários tipos de biomas diferentes. A gente vai indo pra frente. E em um certo período da nossa série a gente voltou pra cá pra ver como é que tava isso aqui. Foi bem interessante. Porque daqui a um tempo essa não vai ser mais a nossa moradia, saca? Algo estranho acontece na floresta. Um meteoro. Um meteorito. Corta os céus. E os hominídeos ficam todos loucos. Esse é um evento também bem bacana no jogo. A gente pode ir até o meteorito e pegá-lo. Tá vendo uma fumacinha ali? A gente pode ir até lá e pegar esse meteorito. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte, caras. Ó. Aqui, ó. É onde aquela fêmea morreu logo no início do jogo. Deixa eu ver. Aqui tem um macaco perdido que a gente pode levar pro nosso grupo. Nosso neurônio de inteligência evoluiu. Temos aqui algumas... Algumas coisas que... A gente pode identificar. Deixa eu ver. Temos lá embaixo. aqui eu lembro que tinha uma parada chamada paina que a gente usava pra estancar sangramento. Cara, esse jogo é muito daorinha, mano. Ainda mais se você for um tipo de pessoa observadora que gosta de explorar. Calma aí. Eu vou meter o louco aqui, hein? Pode aparecer a ave. Ih, calma aí. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Deixa eu descer. Ui! Sobe. Sobe. Aí. Peguei o ovo da ave lá, hein? Dá pra gente inspecionar o corpo do hominídeo morto lá. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Vou pegar esse ovo aqui. Não vou comer agora, tá, gente? Porque a gente passa mal com proteína ainda. E aí fica uma parada meio feia na tela, assim. Depois eu vou comer. Agora vamos descer aqui. Porque eu vou fazer um esquema. Nossa, dá uma sensação de queda de altura estranha. Caramba, mano. Eu caí já lá do outro lado. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante, gente. Vamos lá, ó. Primeira coisa. Vamos pegar esse galho. Cadê os galhos que estavam aqui? Ah, tá. Tem como a gente fazer agora? Vamos fazer com esse aqui primeiro. Cadê? Aqui, ó. Tinha um galho aqui. Trilha sonora do jogo também é bem agradável. Agora a gente pode trocar de mão. Vocês lembram que a gente aprendeu a trocar de mão? Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, ó. E modificar. Sempre que você modificar e fizer um item novo você tem que inspecionar. Inspecionou, ó. Pra ele identificar o que que é. Beleza. Temos aqui um graveto agora. Agora eu vou pegar aqui umas pedras. Deixa eu soltar isso aqui. Vou pegar uma pedra. Vou trocar de mão. Pegar outra pedra e vou bater uma pedra na outra. Aumentamos ali o nosso neurônio de destreza. Lembrando que tá anoitecendo, gente. Anoitecendo. Ó, fizemos um moedor que a gente pode usar pra moer, por exemplo, essa planta aqui, ó. Só que antes eu tenho que inspecionar. Às vezes eu esqueço disso. Acabei de fazer o moedor e eu tenho que inspecionar o moedor. Que é uma coisa nova, entendeu? Qualquer coisa nova você tem que fazer isso. Pronto. Agora eu largo isso aqui. Pego essa planta aqui. Ó, tiro o pó. Inspeciono. Ó, a gente tirou a... As folhas, né? Tiramos as folhas. Agora eu vou pegar essa pedra que é um moedor e vou moer criando essa pasta. E aí eu posso passar... Deixa eu inspecionar, né? Já tinha esquecido de novo. Tá vendo? Cada coisa que você faz você tem que inspecionar. Vou inspecionar aqui. Beleza. E aqui, ó. Essa pasta de cavalinha ela vai criar uma proteção pra gente. Vai aparecer ali embaixo os status de proteção dela. Olha lá, ó. Contra sangramento. Então a gente tem uma resistência maior a sangramento. Deixa eu pegar essa vara aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Não, não. Moe não. Moe não. Troca. Vou pegar outra pedra aqui. Pega outra. Isso. Agora eu vou fazer uma lança. Só que aí qual que é a parada? Essa aqui é uma pedra que ela não tem corte. Se eu fizer uma pedra de corte a gente pode fazer isso aqui com muito menos porrada. Tá vendo que eu vou ter que dar um monte de porrada pra fazer aqui, ó. Tá anoite... Ó, ainda não foi total. Vamos fazendo até o final. Aí, pronto. Fizemos uma lança. É, tá anoitecendo, gente. Então é perigoso a gente ficar aqui à noite. Só que antes disso deixa eu fazer uma parada aqui. Vou inspecionar a água. Aliás, vou inspecionar a lança também. Já tinha esquecido de novo. Porque cada coisa nova tem que ser inspecionada. Aí, pronto. Especionamos a lança. Agora eu tô dentro d'água aqui. Deixa eu trocar de mão. Acho que pra beber água tem que estar com as duas mãos livres, né? Deixa eu ver. Caraca, tá muito escuro, gente. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo criar uma cama pra gente dormir aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar uma cama. Quem que cria uma cama tipo na beira do rio, né, mano? Ih, peguei o... Meu espeto. Deixa eu botar aqui. Cara, tá muito... Tá, tipo, muito escuro. Tá full noite. Posso pegar duas folhas também se eu trocar de mão. E a gente já adiciona duas aqui, ó. Bota uma. Troca de mão. Bota outra. Preciso de mais uma, eu acho. É, preciso de mais uma. Deixa eu ver se tem alguma por aqui. Geralmente, essa... Essa planta é bem comum aqui na região. Ali é uma área de pesca. Caraca, tá muito escuro, véi. Acho que a gente pode dormir num galho também, né? É, eu acho que tinha uma parada dessa. Deixa eu ver. Pera aí. Na verdade, acho que eu posso dormir em qualquer lugar, né, véi? Tava esquecendo disso. Deixa eu ver como é que é. Pera aí. Aqui, ó. Você larga as paradas, sobe num galho e aparece a opção de deitar. Aí você passa o tempo, né? Vamos dormir. Já são 11 e cacetada. Vou dormir um bocadinho. Vamos dormir até mais ou menos as 9 da matina aí, né? Vamos passar o tempo aqui. Você pode também criar uma cama e descansar na cama. Enquanto ele tá dormindo, ele vai sonhando, ó. Vão aparecendo as imagens aqui. Ó. 9, beleza. Aí a gente tem ali, ó. Status de sede, de fome. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer aqui. Opa, pera aí. Tem algum bicho aqui em volta, hein? Vamos intimidar ele. Ó, tem algum bicho por aqui. Deixa eu ver. Ó lá, ó. Quem foi? Ah, tem uma cobra ali, ó. Deixa eu comer isso aqui. É bom que isso aqui me protege do frio. Essa planta aqui, ela me protege do frio. Então, se chover, se fizer frio, a gente já tá no esquema. Deixa eu pegar aqui a nossa lança. Aliás, deixa eu entrar na água pra beber água aqui também. Cadê? Vamos lá. Inspecionar, porque eu não bebi água ainda. Fonte de água doce. Agora a gente pode beber. E aí a gente vai reidratando ele. No caso, ela, né? Isso tudo, assim, eu sei, cara. Acho que eu joguei por muito tempo, sabe? Quando você pega isso aqui de início, mano, é complexo pra caramba, sabe? Deixa eu fazer o seguinte. Cadê aquela cobra? Deixa eu ver. Vamos tentar enfrentar ela. Ali, ela tá ali em cima. Eu vou pra cima, mano. Será que eu ainda sei combater? Pra falar a verdade, eu não lembro bem, não. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Olha lá. Boa. Você deixa o botão pressionado, no caso, o X aqui. Bota na direção dela. E na hora que faz aquele barulhinho, aquele clique, você ataca. Deixa eu identificar ela aqui. Matamos uma mamba verde. Deixa eu pegar meu... Cadê meu espeto que tava aqui? Ih, será que foi gasto? Ih, rapaz, acho que gastou, hein? Eu acho que gastou, hein? Eu acho que já foi pra vala, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar lá pro... Pro nosso acampamento. Vamos fazer mais uma lança lá. E uma coisa importante é o seguinte. Conforme você vai passando o tempo e você vai evoluindo os seus sentidos, é sempre bom você descansar e evoluir na árvore de habilidades lá. Porque senão, você não consegue evoluir os próximos. Então, assim, se você tiver, por exemplo, sei lá, 10 evoluções, você tá na segunda evolução e você não evolui da primeira, da segunda pra terceira, a quarta não vai aparecer. Entendeu? Então é bom você sempre descansar. Lembrando que você pode fazer uma cama também em outras áreas aqui e descansar em qualquer lugar. eu só vou voltar lá porque lá ainda tem coisa pra fazer. Entendeu? Eu poderia fazer uma outra cama por aqui também. Vou voltar aqui. Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou pegar um mel ali em cima também, hein? Vamos, meu querido. Lar doce lar. Nada melhor do que a nossa casa, né, mano? Que maravilha. Vamos subir aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a plantinha aqui em cima. Ah, tem dela aqui, ó. A gente pega uma dessa. Troca de mão. Altera. Faz esse gravetinho aqui e com ele a gente dá um cutuco no mel ali. Aê, boa, garoto! Vamos inspecionar primeiro pra descobrir o que que é. Pronto, descoberto. Coméia. Agora a gente, com esse pauzinho... Coméia, sai, 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 sai. Esse pauzinho a gente pode pegar, ó. Peguei o mel. Vamos inspecionar. Aumentamos ali o nosso neurônio de sentidos que foi amadurecido. E agora aquele melzinho delícia, né, irmão? Ó, ó. Ê, maravilha! Ai, que gostoso! Ainda peguei mais ainda. Vou dar pra alguém de presente. Mano, olha só como é que eu sou gente boa, hein? Toma aí, ó. Pra você. Agora vamos voltar aqui e dar uma deitada e evoluir. Vamos ver. Aí o que acontece, gente? É... A gente pode fazer essa evolução, né? Vamos colocar aqui. E depois de um certo tempo você pode pular uma geração e você pode evoluir o espécimo. Então são algumas etapas que você faz. Então, o que que é uma geração? Você tem os filhotes, né? No caso você pode ter dois filhotes por fêmea, se eu não me engano. E depois que você tiver dois filhotes por fêmea e que você tiver essa quantidade toda no seu grupo você pode passar uma geração. Essa geração vai fazer com que esses filhotes fiquem adultos. Então se esses filhotes tiverem uma habilidade especial eles vão se desenvolver nessa fase adulta e passar uma evolução é você passar algumas centenas de milhares de anos ou até milhões de anos dependendo do quanto você conseguir nesse processo evolutivo e isso vai fazer com que você evolua a sua espécie caso você tenha conseguido fazer coisas o suficiente. Então o que eu aconselho é você antes de você fazer a evolução de espécie cara, você fazer o máximo possível, entendeu? Então faz o máximo possível evolui seus neurônios o máximo que você conseguir porque não vale a pena você ficar pulando evolução o tempo todo entendeu? Às vezes você pular algumas gerações é melhor porque assim tem filhote que ele nasce com uma uma melhoria pra alguma coisa então por exemplo tem um filhote que ele tem uma capacidade de movimentação de mobilidade maior que os outros então esse filhote vai ser muito importante se você tivesse evoluído ao invés de ter passado a geração você poderia perder esse filhote entendeu? Tem a minha série completa lá se você quiser ver minha série completa pra entender melhor tudo isso vale a pena tá, evoluímos algumas coisas aqui beleza e o nosso próximo objetivo seria ir até o meteorito e assim por diante caras é um processo lento é um processo que é que a gente vai fazendo com o tempo ó por exemplo agora eu posso ficar de pé aqui mas muito pouquinho ó não ando praticamente nada um pouquinho de treinamento também pra andar é você andar dentro d'água que ele anda de pé dependendo da situação ó isso aqui ele treina a parte de motricidade dele também mas enfim galera é Bill tá de volta né ele ainda não apareceu aqui na sua forma plena né que é o Bill verdadeiro mas aqui ó quem que é esse? é o C o Bill verdadeiro ainda não se manifestou aqui mas ele está de volta ele vai aparecer aí em alguma linhagem pretendo trazer lives desse jogo novamente pra gente dar uma relembrada melhor em algumas coisas tá não se esqueça o meu canal de live vai ficar aqui no primeiro comentário fixado muito obrigado por vocês terem assistido não se esqueçam de se inscrever no canal você que ainda não é inscrito deixa aí pra gente o seu comentário o seu like e até a próxima aí valeu lindo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma